Assista agora no APTV, Receita de Família. Estamos de volta e hoje no Receita de Família, é com muito prazer que a gente recebe pela primeira vez aqui no nosso estúdio, o chefe Bruno, da cidade de Campinas. Bem-vindo, viu? Olá, bom dia, Vânia. Tudo bem? Obrigado. E é novo na gastronomia, como é que você foi parar nesse universo? Na verdade, acabei mudando de área, né? Uns três anos mais ou menos, eu... Você era de que área? Resolvi sair da área de TI. Nossa! Pra trabalhar com gastronomia. Então, fui fazer alguns cursos, passei por alguns estágios, aí resolvi fazer faculdade, na cidade de Águas de São Pedro, fazendo faculdade. Você fez a faculdade lá, né? Isso. Tá feliz com a escolha? Muito. Bem-vindo a esse universo, que eu amo de paixão, por isso que no programa tem o quadro Receita de Família, viu Bruno? E o que a gente vai fazer hoje, Bruno? Qual é a sua receita? A gente vai fazer um espaguete de abobrinha, é bem fácil, é bem tranquilo. Então, anote aí os ingredientes. Para o espaguete de abobrinha, vai precisar de uma abobrinha italiana, 50 gramas de tomatinho cereja, 15 gramas de parmesão, 10 gramas de pistache, azeite a gosto, sal a gosto, limão siciliano a gosto, tomilho, três dentes de alho, açúcar a gosto e cebolinha francesa. E a gente começa por onde? Vale, a gente começa primeiramente pelos tomatinhos, então a gente coloca os tomates na assadeira, e depois a gente coloca os dentes de alho. Tudo assim, inteiro? Tudo inteiro, porque a gente vai colocar azeite, vai colocar um pouquinho de tomilho, para dar um aroma, um sabor também. Agora eu vou colocar um pouco de azeite também, para não pegar no fundo da assadeira. Uhum. Um pouquinho de açúcar também, para tirar a acidez do tomate. E um pouco de sal. A gente mexe um pouquinho, só para misturar os ingredientes. Uhum. E esse aqui agora vai para o forno. Temperatura baixa para não queimar, durante uns 30, 40 minutos, mais ou menos, enquanto a gente prepara o resto dos ingredientes. Tá certo, então. Enquanto o tomatinho está no forno, a gente vai para o segundo passo, né? Qual é? Exatamente. Agora a gente vai fazer o vinagrete de frutas vermelhas, e vamos deixar aqui no fogo, reduzindo, enquanto a gente corta a abobrinha e faz a finalização do prato. Ingredientes para o vinagrete de frutas vermelhas. 200 gramas de frutas vermelhas, sendo morango, framboesa e amora, podendo ser polpo de fruta. 200 ml de água, 50 gramas de açúcar, sal a gosto e 10 ml de suco de limão ciliano. Para fazer o vinagrete, a gente vai pegar a polpa de frutas vermelhas, vai colocar aqui na panela. Uma polpa de fazer suco, de frutas vermelhas. A gente vai colocar a água. Está desligado, vai pondo tudo desligado ou tem que ligar? Vai pondo tudo, a gente liga aqui agora. Tá. Fogo baixo. Uhum. Coloca também o açúcar, coloca uma pitadinha de sal e um pouquinho do suco de limão também, para dar uma certa acidez. Pronto. Mistura tudo e deixa apurando aqui, deixa reduzindo. Por quanto tempo? Por aproximadamente uns 15 minutos. Até ele dar uma... Uma engrossada, uma fumada, porque a gente vai utilizar para poder fazer a finalização do prato e também temperar um pouco a abobrinha. Tá certo. Vânia, a abobrinha é muito fácil de fazer. A gente pode usar tanto um cortador profissional... Que é esse aqui? Isso. Pode ser encontrado em casas e lojas especializadas de produtos de gastronomia, ou também com simples também cortador e... Porque esse você encontra mais fácil. É. Vamos usar esse aqui hoje para ver como é que é. Eu nunca usei. E aí você faz que jeito a abobrinha? Bom, a abobrinha é assim. A gente vai tirar as pontas da abobrinha aqui. Por aqui, ó. Tirar as pontas. Uhum. Eu vou fazer o quê? Aqui eu vou laminar primeiramente o lado que for mais reto da abobrinha, porque aí já fica mais fácil. Então a primeira camada eu vou passar aqui. Uhum. Ela vai sair aqui. Eu não vou usar porque a primeira camada é só a casca da abobrinha. Aí a partir do momento que ela começa a ficar... Aqui eu vou ver mais uma. A partir do momento que ela fica lisa assim... Tem que ficar lisa, reta? Isso. Ela já fica lisa, reta. Eu já consigo passar com mais facilidade. Mas aí ela já vai estar com a semente. Aparece. Não tem problema? Não tem problema. A gente usa um pouquinho dela com a semente e outro restante a gente usa também para poder dar o formato de espaguete. E aqui é só passar aqui. Fácil. Tranquilo. Se tiver o cortador normal de legumes em casa, é só fazer... Faz uma com ele para ver como é que fica. Fica bom também. Que aí é nesse aqui. Aí fazendo nesse daqui, eu vou ter uma tira de abobrinha. E aí cortar as tiras de abobrinha como se fosse um espaguete. Tranquilo. Fácil. Porque ele já tem até o desenho ali das tiras. Esse aqui vai ficar um pouco, digamos, mais rústico, um pouco mais grosso. Porque não vai ter o padrão do cortador profissional. E o cortador profissional, ele vai te dar um padrão... Certinho. Que lindo isso. Como se fosse um espaguete mesmo. Agora eu vou temperar a abobrinha aqui. Separa tudo? Isso. Você só dá uma... Com a mão, só dá uma leve separadinha. Você vê que ele já adquire um formato já. Então agora aqui, é só a gente pegar e colocar algumas gotas de limão. Umas três gotinhas de limão, só para dar um sabor. Eu uso a raspa do limão também siciliano. Então eu dou uma raladinha também. Bem de leve, só para dar um sabor. Não pode ir a parte branca também, que senão amarga. Amarga, né? Só amarela. Só amarela. Um pouquinho de sal. Tá. Um pouquinho de pimenta do reino também. Moída na hora. E aí a gente vai usar um pouquinho desse azeite temperado aqui, que é um azeite de ervas. O azeite de ervas é bem simples. O que tiver em casa de ervas, como salsinha, cebolinha, tomilho, corta bem pequenininho, bem fininho e mistura com azeite. Só mexer, né? Para misturar os ingredientes. Para dar um leve sabor. E o tempero da abobrinha está pronto. Depois a gente vai entrar com vinagreche na hora de finalização. O tomate confit também. Tá. E finaliza com os pistachos cortados em cima. Ela não passa pela água em nenhum momento? Não. Ela é crua. Não é fervida? Ela é crua? Ela é crua. É uma salada. Vamos dizer assim, uma salada. Seria uma salada bem gostosa. Bacana. Bem prática de fazer. Vou mexer aqui, que já está quase no ponto aqui também. Assim que ele der o ponto, eu deixo esfriar para poder utilizar no prato. Bom, a gente já tirou do fogo, né? Ficou assim. Esse vinagreche, né? Que você chama, ele tem que ficar nesse ponto, né, Bruno? Isso. Tem que ser frio. Frio. Isso. A ideia é que seja frio. Já tiramos também o tomatinho. Já ficou assim, olha. Ele dá uma boa reduzida, uma murchada, né? Exato. Ele assou. Aí, Bruno, é só montar? Agora é só finalizar, só. A gente pega um prato de base branca. Eu vou colocar, né, abobrinha. Vou deixar ela focalizada aqui no centro do prato. É um espaguete de abobrinha. É uma entrada bem gostosa, né? Essa receita é a criação do chefe Bruno, sabia? Aí aqui a gente pega o azeite de ervas para finalizar também. Coloca um pouco no prato aqui para dar um detalhe aqui. O pistache que já foi cortado, a gente coloca um pouquinho em cima. Esse pistache é torrado e salgado. Ele é torrado e salgado. Já compra assim. Isso, já compra assim. E aí você cortou ele, deu uma triturada levemente, não muito... Para ter uma certa crocância também, para ter uma certa textura. Aí o tomatinho que a gente fez o confio no forno vai aqui. Coloca uns três tomatinhos. O vinagrete também vai para finalizar o prato que a gente faz aqui. E por último a gente coloca o queijo ralado. Parmesão é bom demais, né? Isso, a gente rala o parmesão por cima. São lascas, né? Isso. Muito bom, hein? E está pronto o nosso prato. Tudo pronto, arrumadinho. É hora de provar a nossa receita. Bem, eu vou querer experimentar junto com esse tomatinho aqui. Vamos lá? Vamos lá, então. Está servida? Essa receita está no site. É só fazer, gente. www.aptv.com.br Hummm Delicioso. Gostou, Vânia? Uhum. Maravilha, então. Que bom. Hummm. O molho ficou gostoso, ele tem uma acidez levinha, né? Esse azeite também com as ervas. Eu gostei dessa ideia, vou adotar. É uma opção bem prática, assim, bem gostosa para temperar a salada. É um coringa da cozinha. É isso aí. Olha, muito obrigada, viu? Um beijão. Obrigado. Volte quando fizeram, a casa é sua. Debutou hoje aqui com a gente, né? Você viu, não? Exato, primeira vez. Muito obrigado. Prazer, viu? Prazer foi meu. Muito simpático, sucesso na carreira e volte sempre. Muito obrigado. Um beijo, gente. Até o próximo Receita de Família. Até lá.